É uma lei universal, as leis de Deus não se modificam por nós, seres vaidosos, que achamos que o universo tem que se transformar à medida em que a gente tem vontade de ir pra lá ou pra cá, isso não acontece. Então é isso que Jesus nos chama aqui, nos chama a nos entregarmos, pequenos nesse sentido, né, de vacilantes, de inferioridade. Ele nos chama a nos entregar e Ele fala claramente, os Espíritos nos falam claramente que Ele está chamando, né, com essa vontade, todos aqueles que se sentem fracos, todos aqueles que estão no caminho do erro, que estão sofrendo, né, em outro momento Ele diz, vim de todos vós que sofreis, que o meu julgo é leve, Ele é o Cristo Consolador. Ele chama pra que a gente reconheça a nossa fraqueza e esteja perto, esteja com Ele, porque Ele tem uma coisa, né, Ele tem uma, é, Ele nos dá uma dica de como que a gente se cura disso tudo, de todos os males que nos afetam. E aqui no Evangelho, na instrução aqui, ele fala assim, o Espírito Protetor, Bordeaux, em 1863, nos dá essa dica. Deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho alimento que fortifica os fracos, deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo, deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chaves do coração e a escura? É o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que haveréis de temer? A todos os instantes da vossa vida direis, meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pelas dores, pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, eu sei que a tua mão pesa sobre mim. Se te agrada, Senhor, a piedar-te de tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a sua prece de gratidão. Então é isso, né? É entrega, é gratidão. E não deixar que esse amor, o amor está aí, para a gente conhecer, para a gente viver, para a gente experimentar. Só que a gente deixa o nosso coração ficar amortecido, porque nós não compreendemos o todo, nós compreendemos as partes. E aí a gente se magoa, a gente se ressente, a gente se esconde, a gente foge das provas, a gente foge desses embates que nos tornarão melhores. Mas se a gente cultiva, meus irmãos, esse sentimento, essa verdade de entrega, de confiança, de gratidão, e de fato, quando a gente se dirige a Deus, a gente pede que seja feita a sua vontade, não a minha. Quando a gente consegue uma coisa que é um trabalho árduo para a gente, que está nesse estágio evolutivo atual, que é o desapego. Quando a gente consegue, ou entrar numa prece, só dizer assim, eu estou aqui, sem uma ladainha, nem para reclamar e nem para pedir. Simplesmente isso é confiança. Eu estou aqui. Você se coloca disponível, é você que se coloca disponível para Deus, não é Deus que se coloca disponível para você. Não é Deus que é fiel a gente. Nós é que nos nossos, a gente vive quebrando cabeça por aí, e que a gente se desconecta, a gente corta o fio. Nós é que fazemos isso. Agora, quando a gente trabalha o desapego, sabe, de não ficar pedindo coisa pequenininha, mas para a gente dizer quando a gente amanhece, eu estou aqui. Seja feita a sua vontade, que eu nesse dia possa ser um instrumento da sua paz. Pronto, tem mais alguma coisa que a gente possa pedir? Tem mais alguma coisa, além disso, para ser, dirigir ao Criador? É se colocar disponível, é se entregar. Vinde a mim os pequeninos. É isso que ele quer dizer. Venham que eu estou aqui para acolher, para segurar a mão de vocês. Mas venham, porque as religiões, porque tudo que a gente aprende, as religiões estão feitas para religar o homem a Deus. Mas a gente, primeiro que Deus não desligou nada, é isso que eu estava falando agora mesmo, a gente que se desliga. Mas essas religiões, as religiões, se elas não servem esse propósito de nos colocar disponíveis para o Criador, elas não servem para nada. Porque eu só posso estar disponível para o Criador se eu me fizer perfeito. Não tem dízimo, não tem pagamento, não tem ficar de joelho, não tem reza, não tem isolamento, que faça eu chegar à perfeição, a não ser pelo meu próprio trabalho. A não ser por aquilo que eu investi em mim, para chegar a essa perfeição. Enquanto eu, eu tenho que estar no mundo, ser do mundo, conviver, porque a vontade de Deus é que sejamos. Nós somos seres de relação, nenhum de nós pode ser solitário. Nós dependemos do outro o tempo inteiro e eles também dependem de nós. Nós não podemos atingir o nosso objetivo de felicidade, de perfeição, se não trabalharmos muito nessas virtudes que a gente fica na superficialidade, a gente fica na forma, a gente fica só no externo da coisa. A gente quando lê uma passagem, quando a gente estuda, a gente comenta duas frases e fica por ali. A gente fica só em cima. A gente tem que dar um mergulho e fazer isso, tirar de dentro de nós com amor, amor por nós mesmos também. Porque quando a gente começa a ver que a gente tem muito defeito, que a gente está mal na fita, né? Que a gente nem eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu me percebo assim. Deem graças a Deus, porque você já percebe que você é. Mas não é para ter raiva de si mesmo e falar, ai, mas eu não presto mesmo. Não é isso, é um processo, é um caminho que vai nos levar à evolução. Se a gente percebe, a gente tem que se trabalhar para que a gente possa subir esse degrauzinho e deixar de ser aquilo. Mas deixar de ser na experiência. Os espíritos aqui perguntam também, mas será que o pensamento, né? Será que por pensamento, se eu penso uma coisa ruim, eu estou me trabalhando, né? Eu quero ser melhor. Mas eu não faço mal para o outro. Eu estou doido para chutar a canela de alguém, mas eu não chuto. Mas eu penso, né? Isso aí tem efeito ou não tem efeito? Todo pensamento demonstra nosso grau evolutivo. Se eu penso, é porque eu tenho impurezas. Se eu desejo, mas não faço, é porque eu não consegui ainda subir esse degrauzinho. Aqueles que já conseguiram, não pensam, não tem esse pensamento. Ele tem o pensamento amoroso. E é difícil para a gente imaginar alguém amoroso o tempo todo. Mas são espíritos que são espíritos que são superiores a nós. habitam outras moradas. Mas podem habitar aqui também, no nosso planeta, como missionários. Mas não são missionários poderosos, ricos. São pessoas que vivem, têm suas lutas, seus embates como nós. Mas já subiram esse degrau. Então, se eu penso, é porque eu ainda tenho em mim aquela inferioridade. Mas eu posso usar isso como uma forma de progresso. Porque se eu tenho esse desejo de pensar mal dos outros, e eu não faço, eu seguro a minha onda e não faço, eu estou buscando progredir. E eu vou ser ajudada nisso. Às vezes os espíritos dão até umas ajudas diferentes. A gente está pensando mal de alguém, assim, e tropeça. Daqui a tropeçar, você chega até a pensar, epa, o que eu estava pensando? Estava pensando mal de alguém, alguma coisa que eu não devia, entendeu? Então, existem umas ajudas assim também. Não que toda vez que a gente tropece, alguém fez a gente tropeçar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se a gente está aberto a aprender, se a gente está aberto a se modificar, a gente tem muita ajuda para isso. E às vezes, quando a gente vai vacilar, quando a gente não está nem percebendo, tem umas ajudinhas, sim, que ajudam a gente a se tocar no que a gente está fazendo. Então, o pensamento é fundamental. Não é só o que eu faço. Porque a gente, o que eu falo, que a gente se preocupa com a forma, com o conteúdo, é porque a gente quer aparecer bem para os outros. A gente quer parecer que é bom. A gente quer vender essa imagem para o outro de que a gente é bom. Mas é uma faxina de verdade. O mergulho de verdade por dentro da gente abala as estruturas. Deixa a gente mal. Porque a gente vê que a gente tem muito mais defeitos e imperfeições do que a gente imaginava. Mas, se a gente não fizer isso, a gente não limpa a casa. A gente joga sujeira debaixo do tapete. E a gente até passa a acreditar que a gente é tão bonzinho assim. Aí, quando vem alguém, né, que não é tão amigo nosso, que os amigos, os verdadeiros amigos, não nos falam as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mas, muitos daqueles que a gente se relaciona, se perguntam, você acha que eu sou isso? Não, não, mas que bobagem. Você não é assim, não. Aí você adora, né? Agora, alguém que não gosta de você, não vai pensar duas vezes, dizer, é, você é um invejoso mesmo. Eu acho que você é assim. E, por isso, a gente foge um pouco, né, das pessoas que não gostam da gente, porque, quando eles apontam para a gente, tudo aquilo que incomoda no outro, né, o senhor também não gosta dele. Então, é porque tem uma sintonia aí. Eu não gosto dele, uma coisa que ele me incomoda, e ele não gosta de mim, uma coisa que incomoda ele. E aí, a gente vai se vendo, né? Se vendo, porque é difícil para a gente se olhar. A gente se guarda nessa capa de normalidade, de formas, né, de ser educado, ser polido. Eu vou uma vez por semana ao centro, eu vou três vezes por semana ao centro, eu ando, né, com o evangelho, essa é a página de cor. E a gente acha que está fazendo a nossa parte. Zé Manel costuma sempre dizer aqui, né, você não precisa, não tem necessariamente que venha ao centro, desde que você faça o que está escrito aqui. Desde que você estude e se dedique a se transformar, a fazer as coisas como elas devem ser feitas, a botar essas virtudes que a gente vê no papel, ou que a gente vê em filme e acha bonito, botar para dentro da gente. Deixar, deixar o negócio realmente, a estrutura da gente, quando a gente se percebe muito imperfeita, ela fica abalada, mas se a gente não deixar isso acontecer, se a gente não se olhar, a gente não sai do lugar. Como que eu vou ser puro de coração? Como que eu vou ser pequenino? Como eu vou trabalhar essa pureza? Se eu não me permito, né, ser mal, trabalhar o que há em mim de mal. Porque o que é o mal? O mal é o que é adulterado, né, é aquilo que saiu da sua origem, da sua fonte. O Criador é amor e bondade absoluta. Quando a gente faz coisas que não são condizentes com esse amor e com essa bondade, que a gente cria outras verdades, mentiras, a gente está adulterando aquilo que é o que está na fonte. E os Espíritos aqui também nos falam isso, né, que, como é que é? Verdadeira pecado por pensamentos e adultéria, porque a gente adultera as coisas, nesse sentido de adulterar, não só o da traição, mas a traição que a gente faz é com a gente mesmo, porque as leis de Deus estão na nossa consciência, estão dentro da gente. Aquela dorzinha, aquela campainha que toca quando a gente sabe que está fazendo uma coisa errada, é porque esse bem, né, essa fonte da verdade está dentro da gente, a consciência de Deus está dentro da gente. Então, quando a gente erra, a gente sabe, só que aí a gente realmente bota uma capinha para fingir que não está doendo, que é assim mesmo, que hoje em dia é assim, se eu não for assim, eu não sobrevivo.